Muito bem pessoal, acabamos de passar ali pela ponte do peixe A ponte do peixe, trevo de caetê, aí a plaquinha, caetê, cerro da piedade E agora eu vou deixar a câmera gravando o resto, o máximo que ela puder gravar Acredito que ela não consegue gravar até chegar em Belo Horizonte Mas daqui pra frente eu pretendo registrar aí a situação da estrada de caetê BH Tentei filmar o máximo possível Uma bateria dura uma hora e vinte Então, obviamente não dá pra filmar a viagem inteira Mas eu espero que vocês gostem aí dos melhores momentos, dos melhores trechos aí Pode ser que alguém se decepcione, ah eu queria ver tal trecho, você não mostrou Infelizmente gente, ainda mais em moto E aí 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 Tchau, tchau. Meu freio da frente está cheando. Eu estou de bota. Como eu estou de bota, eu uso mais o freio da frente que o de trás. O que não é certo. Eu estou de bota. 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 Eu estou de bota.